Outra vez me vejo só com meu Deus Não consigo mais fugir, fugir de mim Junto às águas deste mar vou lutar Hoje quero me encontrar, buscar o meu lugar Vou navegar nas águas deste mar Navegar eu quero te encontrar Navegar não posso mais fugir Vou procurar nas águas mais profundas No mar feliz eu vou seguir Sem amar, buscar o meu lugar Sem dúvida, sem medo de sonhar Ó Jesus, com fé eu te seguirei Só contigo sou feliz Tu és em mim Teu Espírito de amor, Criador Me sustenta no meu fim Me lança neste mar Vou navegar Nas águas deste mar Navegar, eu quero te encontrar Navegar, não posso mais fugir Vou procurar Nas águas mais profundas No mar feliz eu vou seguir Só amar, buscar o meu lugar Sem dúvida, sem medo de sonhar Sem dúvida, sem medo de sonhar Vivo a certeza, essa missão Já não posso desistir Voltar atrás Mãe Maria Vem tomar minha mão E me ajuda a ser fiel Só Cristo é luz Navegar, não posso mais Kur' Navegar, eu quero te encontrar